e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma dica sensacional que vai somente tá você tem que aproveitar até dia 21 de agosto mas essa dica vai te ajudar para caramba principalmente para você que já quer reservar o seu fim a 23 todo mundo já tá no clima aí do novo jogo o 22 já tá acabando temos aí mais de mais ou menos um mês e meio então essa dica é para você mas antes não esquece de deixar aquele like se inscrever ativar o sininho e me seguir nas redes sociais então bora para a dica e se você quiser comprar com essa aproveita aí gusta com as preços atualizados super desconto é só chamar no whatsapp e também seguir lá no instagram beleza rapaziada vamos lá então seguinte esse vídeo aqui rapaziada é para ensinar vocês a economizar em tá e depois eu eu vou trazer um vídeo para vocês falando qual a melhor versão que vocês devem comprar então aqui eu não vou palpitar nesse tipo de coisa tá aqui eu vou falar sobre economia no fifa fechou então vamos começar pela versão mais cara que a versão ultimate se vocês vierem aqui pela loja né no caso aqui eu tô no playstation mas você pode entrar na loja e da xbox tá então eu vou aqui na playstation store e vocês podem ver que na playstation store existem as reservas né e aqui muitas das vezes é que eu já cliquei mas vocês vão encontrar aqui ó é a opção de reserva do fifa 23 mas suponhamos que você não encontre e aí você vai fazer o que você vai fazer igual a mim aqui você vai vir aqui vai fazer pesquisar vem aqui você coloca aqui ó fifa e dá aquele espacinho maroto né E aí você nem precisa seguir já temos aqui então eu vou clicar aqui na versão ultimate beleza que é a versão a mais cara do jogo que você paga 498 reais no preço cheio com EA Play você paga 449 reais para que que serve o EA Play o EA Play rapaziada é aquele serviço da EA onde você joga alguns jogos gratuitamente e você também pode testar jogos se você pagar o EA Play se eu não me engano é 19,90 se não subiu você consegue ter 10% de desconto no fifa além de você poder também a jogar aquelas 10 horas lá do EA Play access né então 10 horas de fifa aí beleza então se você quiser você pode comprar porém qual é a minha dica aqui aqui para vocês não comprar a versão Ultimate por aqui é isso eu quero a versão Ultimate então você vai voltar você vai lá no jogo e dentro do jogo você tem uma opção logo aqui na tela inicial você não vai entrar em nenhum menu você vai olhar ali do lado do sonaldo e puxar com analógico da direita e ali ó tem ó compre o FIFA 23 na pré-venda né ganhe 10% de desconto da edição Ultimate a do FIFA 23 para comprar na pré-venda dentro do jogo apertou r3 entrou se você não tem o FIFA 22 peça para um amigo seu que tem e ele vai poder comprar para você aí quando você entra aqui você consegue o desconto tá aí ó por exemplo eu quero a edição Ultimate a cliquei o que que ele faz ele vem e mostra quanto fica vocês vocês lembram que antes lá no EA Play ficava 449 se eu não me engano agora fica 404 por quê porque ele dá mais 10 por cento de desconto então você paga 404 e aí você pode dividir com seu amigo cara então você pode pegar esses 404 e 10 você adiciona o valor do EA Play que são mais 20 reais e você divide com seu amigo da 212 reais para cada um a versão Ultimate Belezinha e aí é só vocês pegarem a conta de vocês né um fica com a conta como conta um passa a conta do jogo para o outro aí um dos dois coloca a conta como principal no console e o outro logo na conta para jogar eu divido aqui com o amigo de boagem eu passo a minha conta para ele ele coloca lá como principal e eu logo na conta aqui para jogar beleza e aí você consegue comprar a versão Ultimate e por 212 né até o dia 21 de agosto beleza até o dia 21 de agosto lembrando que o jogo será lançado no dia 26 de setembro como vocês já podem ver a data ali em cima tá 26 de setembro de 2022 beleza então fiquem atentos aí no dia 26 de setembro numa segunda-feira vai sair essa versão provavelmente nós teremos ali no dia 22 23 ali saindo às 10 horas nós vamos ter algumas coisas aí depois libera o da web app então nós estamos bem próximos aí do FIFA 23 tá bom então fechou dito isso vocês também tem a opção de comprar a edição standard porém rapaziada olha que eles são estando já 338 padrão 305 com EA Play beleza aí eu vou voltar aqui e vou lá novamente na Play Store né que eu já tinha feito a pesquisa lá do FIFA 23 ó vou pesquisar de novo tá bom FIFA E aí já acha aqui e eu vou entrar aqui aí a gente vem troca a versão aqui aqui para standard 338 305 a versão standard ela não tem desconto dentro do jogo beleza tem que prestar muita atenção nisso tá a edição standard ela não lhe oferece desconto dentro do jogo não adianta você comprar pelo FIFA você pode comprar aqui por fora também e para você economizar como eu falei para vocês é a mesma coisa você vai pegar vai colocar vai pegar esse valor né do jogo ali do EA Play é 305 e 1 você coloca aí mais vinte reais do EA Play que você vai pagar divide por dois 162 reais com o seu amigo e aí se você fizer essa conta né que nem a gente tava fazendo dá por quarenta e poucos reais a mais você comprar a versão Ultimate né então quarenta reais a mais seu quarenta reais mais dos mais do seu amigo vocês vão conseguir pegar a versão Ultimate e aí vai ficar a critério de vocês né porque essa versão aqui ó tá dando quatrocentos e quarenta e nove né se você tirar dez por cento de desconto por dentro do jogo dá quatrocentos e quatro mais vinte tá dividido por dois então de 162 vai para 212 então ali mais cinquenta reais você consegue comprar a versão Ultimate se você quiser e aí você vai conseguir jogar ela antecipadamente aqui do lado tá falando que a versão Ultimate vai sair no dia vinte e sete tá e lá dentro fala dia vinte e seis a gente sabe certinho dia vinte e sete ano uma terça não faz muito sentido eu acredito que seja dia 26 e aí a versão realmente standard ela vai ser lançada lá no dia dia trinta né então ela ela provavelmente vai ser lá para sexta-feira se você aguentar esperar economiza GG se você não aguentar você pode comprar aí a versão Ultimate com desconto duplo desconto e ainda dividir com seu amigo aí para mim tá no FIFA 23 beleza curtiu a dica e depois se quiser coloca aqui no campo de comentários que eu vou fazer um vídeo falando sobre qual é a melhor versão para você comprar beleza muito obrigado pela companhia tamo junto um grande abraço Rui E aí 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 A CIDADE NO BRASIL